Mariana fala A, E, I, 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 I Mariana fala o A-E-I-N-A-N-A, viva Mariana, viva Mariana Olá amiguinhos, esse é o rock da Baratinha, cante comigo, vamos lá A barata diz que tem, sem tu saias de filó É mentira da barata e ela tem é uma só Ah, ó, ela tem é uma só A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura A barata diz que tem um sapato de fizela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela O sapato é da mãe dela O sapato é da mãe dela A barata diz que tem sempre saia de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ah, oh, oh, ela tem é uma só A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem é cascadura Ah, oh, oh, ela tem é cascadura Ah, oh, oh, ela tem é cascadura A barata diz que tem um sapato de videla É mentira da barata, o sapato é da mãe dela Ah, oh, 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 o sapato é da mãe dela Ah, oh, 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 o sapato é da mãe dela A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, B Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, B Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Lá, 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 Uma pipoca estourando na panela Outra pipoca vem correndo responder E aí começa um tremendo falatório E ninguém mais consegue entender É um tal de flock Popock, flock, flock Popock, flock, flock É um tal de flock Popock, flock, flock Popock, flock, flock Kaya, kaya Ah, 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 tigum Olha de sabão Ah, ah, ah Tigum, banho é muito bom Kaya, ah, ah, ah Tigum, olha de sabão Ah, 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 tico, banho é muito bom Cotovelo, o joelho, tornozelo e o nariz Uma orelha, outra orelha, com espuma que eu fiz Ah, 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 tico, bolha de sabão Ah, 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 tico, banho é muito bom Mariana conta um, Mariana conta um, é um, é um, é um É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta dois, Mariana conta dois, é um, é dois É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta três, Mariana conta três É 1, é 2, é 3, é Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta 1, Mariana conta 1, é 1, é 1 É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta 2, Mariana conta 2, é 1, é 2 É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta três Mariana conta três, é um, é dois, é três É Ana, viva Mariana, viva Mariana Cai, cai, balão, cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai, não, não cai, não, não cai, não Cai na rua do sabão Cai, cai, balão, cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai, não, não cai, não, não cai, não Cai na rua do sabão Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana fala Mariana fala Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana fala Mariana fala Mariana fala Ana, viva Mariana Mariana fala Mariana fala o A-E-I-O Viva Mariana Viva Mariana Mariana fala o Mariana fala o A-E-I-O Viva Mariana Viva Mariana Papai dedo, papai dedo, como está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, como está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, como está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, irmã dedo, como está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebê dedo, bebê dedo, como está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Samba, samba, sambolelê Quebra, 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 olalá Desce, 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 olalê Pisa na barrada, sai olalá Samba, samba, sambolelê Quebra, 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 olalá Desce, 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 olalê Pisa na barrada, sai olalá Samba, lelê, tá doente Tá com a cabeça quebrada Samba, lelê, precisava É de uma boa palmada Samba, samba, sambolelê Quebra, 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 olalá Desce, 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 olalê Pisa na barrada, sai olalá Samba, samba, sambolelê Samba, samba, sambolelê Quebra, 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 olalá Desce, desce, desce olalê Pisa na barrada, sai olalá Samba, samba, sambolelê Quebra, 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 olalá Desce, desce, desce olalê Pisa na barrada, sai olalá Samba, lelê, tá doente Tá com a cabeça quebrada Samba, lelê, precisava É de uma boa palmada Samba, 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 ô lê lê Quebra, 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 ô lá lá Desce, 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 ô lê lê Pisa na barrada, saiu, ô lá lá Samba, samba, samba Samba, 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 samba Samba, samba, samba